Então, vamos fazer a nossa prece inicial, pessoal? Denise, você poderia fazer a prece para a gente? Obrigada. Mais uma vez, senhor, temos o privilégio de aqui estarmos reunidos para esse estudo tão enriquecedor, tão importante para nossas vidas, para nossa melhoria, para nossa evolução. Pedimos aos irmãos espirituais que estiverem aqui que nos ajudem no entendimento, no esclarecimento, na captação de tudo o que fomos estudar, de tudo o que nos for passado. Mais uma vez, senhor, queremos agradecer a ti, senhor, e a Jesus por tudo o que fez e faz por nós, assim como agradecer aos irmãos espirituais que nos amparam constantemente. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, nós vamos dar sequência aí ao capítulo 8 do livro A Caminho da Luz. Hoje nós vamos, nós finalizamos aí com a semana passada com o estudo do item Confúcio e Lao Tzu, né? Então, hoje a gente vai iniciar com o Nirvana. Você quer fazer uma recapitulação, Eduardo, do que nós vimos até agora? Então, assim, eu sempre gosto de fazer uma recapitulação do slide último, né? Assim, mas se você quiser, eu posso tentar rapidamente, né? Voltar no nosso início. Opa, eu já não sei o que eu estou fazendo aqui, peraí. Bom, é... Ah, sim. Tem um jeito fácil de colocar no início. Primeira... Primeira questão, né? Assim que Emmanuel trouxe é que a China ou a região do Extremo Oriente já havia surtos civilizatórios naquela região antes mesmo que aparecesse os inícios da raça branca, que é a raça ariana, conforme a gente viu em capítulos anteriores, ali na região do Planalto do Pamir, ou seja, norte da Pérsia, atual Irã. E, então, assim, alguns milênios antes que aparecessem o que ele, Emmanuel, chamou de raças adâmicas, já haviam indícios de civilização na China. Aqui a gente vai... Isso também significa que, naquela região, Jesus, que em todos os momentos, em todos os continentes, em todas as raças, e em todos os tempos, Jesus, como não podia deixar de ser, enviou missionários para aquela região. Então, isso explica porque havia já o estabelecimento, conhecimento, assim, desses... Por exemplo, a agricultura, a navegação, já era conhecida na China quando apareceram essas raças adâmicas. Aqui, assim, Emmanuel examina o fato de que, de certa forma, tanto a China quanto a Índia, eles se isolaram, assim, de alguns povos das raças arianas, por exemplo, os hebreus, os próprios egípcios, os fenícios, eles tinham uma tradição de comunicação, de comércio com as outras regiões, o que, de certa forma, favorecia tanto a divulgação dos desenvolvimentos que esses povos fizeram, como também traziam elementos para os seus próprios povos. E a China e a Índia, de certa forma, se isolaram. E agora estamos... O livro foi escrito logo antes da Segunda Guerra, a Revolução Chinesa ainda não tinha acontecido. E aí, Emmanuel, ele se refere a três trabalhadores que ele próprio chama de enviados de Jesus. Um deles, Forri, na verdade, o trabalho dele deu origem, vou pular um pouquinho aqui, a esse livro aqui, O Livro das Notações. E eu expliquei em detalhe o que é o livro, como é que você, entre aspas, consulta o livro. Foi um trabalho de Forri. o I Ching, ou I Ching, como ele coloca aqui. Então, assim, na verdade, trazem ensinamentos para o próprio crescimento do ser humano. Na sequência, nós tivemos Lao Tse, a gente explicou. E os ensinos de Lao Tse foram reunidos muito graças ao trabalho de Confúcio. E originou esse livro aí, o Tao Te Ching. Aí até não aparece, mas não é o I Ching. e Confúcio, na verdade, a gente examinou essa situação. Ele esteve na China seis séculos, portanto, ano 500, antes de Cristo, num período em que vários povos, vários continentes receberam missionários do Cristo na preparação para a vinda de Jesus que, na nossa conta, se daria no ano zero. e esse foi o último slide, o que a gente vê é que nós tivemos antes de Jesus, mas também depois de Jesus, vários trabalhadores dele mesmo, enviados de Jesus, e nós ainda, humanidade, nós seres humanos ainda lutamos para um melhor entendimento, mas acima de tudo uma melhor prática do evangelho que ele significou. Eu acho que esse é o resumo, Estela, meio rápido, mas isso é o que a gente viu. Ok. Ah, eu esqueci, a gente não viu, né? esse livro, Os Analectos, né? São ditos, né? De Confúcio. E, dito isso, podemos começar. Ok. Então, vamos fazer, então, a leitura desse item denominado o Nirvana. Dá licença, então, que eu vou começar a ler, tá? o Nirvana. Para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinamos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade do aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é, aí, como em inúmeras correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito do que nós lemos, né? Então, assim, o que que seria o nirvana? O nirvana é um conceito, na verdade, é um conceito básico da religião budista e eles têm, assim, como meta básica a prática espiritual dos seus seguidores, né? E, através do estado de nirvana, é possível, na concepção deles, alcançar uma libertação absoluta devido, assim, ao ciclo de vida e de morte, pelos quais os espíritos passam. E aí, dessa maneira, eles consideram que as dívidas, né, que, de repente, cada um vem a ter, porque todos nós temos as nossas necessidades de resgate, eles consideram que são, finalmente, assim, saudadas, digamos assim, e uma vez alcançando esse estado de nirvana, é como se a pessoa tivesse se depurado de todo e qualquer tipo de sofrimento, de dificuldade, então, é mais ou menos o que eu entendi por esse conceito aí de nirvana. aí a minha dúvida que eu tive e que eu fui tentar buscar para ver se eu conseguia interpretar melhor as palavras de Emmanuel, eu queria entender qual que era a diferença desse sentido de nirvana entre o budismo e o taoísmo, né, porque, assim, eu entendi que havia alguma diferença, mas eu não estava conseguindo compreender qual que era essa diferença. Aí eu fui buscar algumas pesquisas, alguns relatos, e a conclusão que eu cheguei, e eu gostaria que vocês me ajudassem, se eu estou equivocada nesse meu entendimento, é que ambos, eles acreditam em uma prática meditativa para se libertar de algo, digamos assim, só que o que eu consegui interpretar é que no budismo essa prática meditativa, ela leva a um caminho de iluminação para o ser, né, e já no taoísmo, essa prática, ela é considerada como algo já pronto, acabado, leva, assim, a uma espécie de imortalidade, uma vez que você chegou nesse caminho, que você alcançou esse estado, é como se você já tivesse se depurado de toda e qualquer dívida que você possa ter, e você se tornou praticamente uma pessoa sem maiores comprometimentos espirituais. Eu não sei se o meu entendimento está errado, mas o que eu deduzi das leituras que eu fiz aqui foi isso, e aí é onde eu compreendi o porquê que o Emmanuel retrata como algo de uma interpretação errônea, porque quando a gente considera que eu já já estou num nível de imortalidade, digamos assim, como é o que eu percebi que é a crença, é como se eu não tivesse mais a necessidade de fazer qualquer tipo de busca que pudesse me levar a ser uma pessoa ainda melhor, é como se eu me isolasse em uma situação onde eu me considero que eu já estou devidamente depurada, e eu não me comprometo mais com nenhum tipo de situação que envolve uma coletividade e que possa de repente fazer com que eu tenha algo mais a aprender ou a ensinar com o meu próximo, então eu entendi que quando ele fala aí que houve concepções erradas dessa prática desse entendimento, dessa interpretação do Nirvana pela civilização chinesa, eu entendi e gostaria que vocês me ajudassem nesse sentido, no sentido do isolamento, no sentido de não continuar executando algo que possa fazer com que eu tenha um contato maior com aquelas práticas que eu acredito e simplesmente eu já me considero em condições de alcançar uma elevação maior, porém, sem um envolvimento maior com aqueles que de repente ainda estão a caminho ou mesmo que também se encontram no mesmo nível que mesmo nível de elevação que eu considero que eu já estou e aí o que que eu percebi que falta nisso tudo aí, né? Falta, na minha opinião, esse entrosamento maior com as práticas que foram trazidas pelo Mestre Jesus. Então, eu cheguei a essa conclusão, assim, e gostaria que vocês pudessem me auxiliar nesse entendimento se é isso mesmo, sabe? Porque, assim, o culto dos antepassados, né? Que é colocado aqui como sendo o princípio da base da fé é algo muito bonito, é algo muito significativo, mas parece, a impressão que se dá é que o Emmanuel coloca pra gente assim, que estava faltando algo mais, né? Pra que de repente pudéssemos de fato verdadeiramente viver mais em movimentação, uma harmonia de movimentação que, no meu entender, estava faltando e que é objeto da da reflexão. Estela? Oi? A sugestão é ler mais um slide. Ok. A chave está no próximo slide. Ok, então vamos lá. O nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatifica. Realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade na prova, como na redenção, como na glória divina, tem uma função definitiva de trabalho e elevação dos seus próprios valores. os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Tá, então agora ficou mais fácil o entendimento, né? Porque aí a gente consegue perceber que a reflexão é no sentido de que, tá bom, eu evoluí, eu consegui chegar até um determinado nível de elevação espiritual que de repente foi muito bom pra mim e pode ser muito bom pra alguém, mas e o trabalho? E o que eu posso de repente ensinar e aprender no convívio com o próximo, né? E assim, só mostra pra gente que é como se nos mostrasse, nos desse um entendimento de que nós precisamos de fato colocar os nossos dons a serviço, a serviço dos ensinamentos do Mestre Jesus. Eu acho que é por aí, e aí, Eduardo, eu peço a sua ajuda e dos amigos. Eu acho que você foi super feliz mesmo, né? É assim, é... eu vou fazer um paralelo entre... Eu preciso dizer muito também honestamente, assim, que o entendimento que eu posso ter do Nirvana é o... é o que Emmanuel traz aqui, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma informação, digamos, privilegiada, né? Especial. Agora, a comparação, que talvez para facilitar a nossa leitura, né? Do que ele está dizendo sobre o Nirvana, existe uma ideia, né? Assim, do catecismo católico e protestante que os anjos, eles ficam em contínua contemplação da divindade. É a... É a história lá de ficar ouvindo arpas etéreas no céu, no paraíso. Então, é a mesma concepção aqui do Nirvana na... na... leitura, né? Que Emmanuel faz o que seja o Nirvana. Mas aí, eu acho que, assim, você e a Estela foram super felizes nas lembranças. Porque, assim, eu queria lembrar duas sentenças de Jesus. Uma é... um pouco engraçada, que parece que não tem nada a ver. Não são os sãos que precisa de médico. Ou seja, quem precisa de ajuda são os doentes. Somos nós, os doentes. Os doentes espirituais de todos os tempos. É... A outra, também dele, né? Eu vim para que tivesseis vida. E vida em abundância. O que que significa? É, assim, se Jesus que é o Espírito puro, por excelência, né? Nas definições lá que os Espíritos fizeram, o melhor exemplo, né? Que Deus nos apresenta de o que nós precisamos fazer. Então, é... se ele, o Espírito mais puro que nós conhecemos, se ele veio até nós para ensinar a humanidade ainda sofredora daquele tempo e de hoje, é... então, esses Espíritos que se aproximam, né? Dessa situação de superação do karma, das dificuldades do passado, não poderiam pleitear um descanso eterno, né? É assim, que é, de certa forma, repetindo, né? O que você falou, eu até peço desculpa. Mas, assim, copiando, assim, uma palestra do Divaldo, ele fala assim, ser anjo nessa visão católica e protecente deve ser muito chato. Porque, assim, ficar ouvindo arpas está louco. Ninguém aguenta. Então, assim, a proposta é exatamente outra. Como você disse, é o que está escrito aqui, né? Cada individualidade tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Ou seja, esses Espíritos que já se amadureceram, eles são a nossa vanguarda onde nós nos apoiamos que estamos na retaguarda para também poder crescer. Então, é assim, há uma cadeia que nos une, são elos que unem uns aos outros de modo que esses Espíritos que amadureceram mais ajudam, puxam para cima aqueles que estão à sua retaguarda. isso vai para nós também. Então, assim, nós precisamos influenciar naquilo que a gente já consegue os Espíritos que estão conosco, encarnados ou não. Então, é assim, não há de fato esse descanso sem fim. Não existe. Ele seria uma negação da capacidade de cada um. Então, é assim, quando esses Espíritos angélicos estão nessa situação de angelitude, eles se tornam ministros de Deus, são os executores da vontade de Deus em cada ponto do universo. É o caso de Jesus, que cuida do nosso planeta. Acho que é isso, Estela. e acho que isso é bastante coerente com o que você falou. Ok, Eduardo. Alguém mais gostaria de colaborar de alguma maneira aí com o entendimento do Nirvana? Não? Então, vamos dar sequência aí, né? Vamos falar sobre a China atual. Então, eu vou ler. A China atual. A falsa interpretação do Nirvana disturbou, ou seja, alterou as elevadas possibilidades criadoras do Espírito chinês. Cristalizou-lhe as concepções e paralisou-lhe e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização do Ocidente, cheia de comodidades multifárias. mas aqui me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados. A China, como os outros povos do mundo, tem de esmar, que é avaliar, neste século, os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Então, quero crer, assim, que está se referindo à China aqui, não no sentido econômico ou qualquer coisa nesse sentido, porque nós sabemos a potência que a China é, o quanto que a China tem para nos ensinar e, de fato, assim, a gente sabe daquele povo um tanto quanto trabalhador, esforçado, dedicado, nesse sentido aí a gente já tem bastante conhecimento do que tem acontecido com a China atualmente. Mas, a interpretação aqui, que eu acredito que o Emmanuel está se referindo, é mais no sentido espiritual mesmo, é no sentido de estar nos trazendo alerta, né, de o que que causou os prejuízos espirituais, digamos assim, que, de repente, pode o povo chinês ter sofrido com, pelo fato de, do que nós acabamos de ver em relação ao que houve, essa crença aí, essa cristalização de ideias, essa solidão de amigos, vamos dizer assim, né, que, que a China possa ter enfrentado por essa escolha deliberada de, de repente, se, se recuar, né, do, de, de ensinamentos e de aprendizagem no sentido espiritual que poderia, talvez, trazer bem mais benefícios, não só para eles, como para qualquer, qualquer civilização, qualquer pessoa, né, porque a gente sabe que, em grupo, a gente é bem mais forte, a gente é, em grupo, a gente tem, tem mais possibilidades de ensinar e de aprender do que sozinho, então, por aí só, a gente vê que, que, o alerta, acho que é nesse sentido, né, no sentido de mostrar, assim, os prejuízos que, que a China sofreu quando fez uma escolha talvez equivocada de se manter inerte frente a um trabalho espiritual, digamos assim, né, porque ela poderia, e a gente sabe da grandeza da China no sentido de, de mil e uma situações que, que pode muito somar com a humanidade, as questões da medicina, de remédios, daquela cultura milenar chinesa, lá, e de tantas outras coisas, né, então, a lição que a gente tira disso tudo, porque eu acho que a gente tem que olhar esse estudo, o que que isso tem a ver comigo, no meu momento atual aqui, o que que isso tudo me ensina, porque, eu acho que não é só na questão de olhar e criticar de repente o isolamento do coleguinha, não, é ver, poxa, isso já aconteceu uma vez, e que resultado que isso trouxe, talvez não tenha sido tão bom, de que forma que a gente pode agir diferente, para que a gente possa contribuir verdadeiramente na construção de um mundo melhor, onde o Cristo já nos mostrou qual é o caminho, acho que é mais nesse sentido, assim, né, e aí a China, a gente sabe que esse livro, ele foi escrito aí, num período que estava muito próximo aí da segunda guerra, né, a gente sabe do quanto que a China, ela, a China, quando ele fala aqui das metralhadoras, e, ele fala que não consiste nas metralhadoras e nas bombadas da civilização do Ocidente. Esse livro, ele foi escrito em 1937, se eu não estou enganada, 38, né, 38, né, tá bom, e a gente vê que foi bem um período em que a China, ela estava muito envolvida com conflitos, né, com conflitos armados, as relações lá entre China, Japão, a gente sabe que esses conflitos, eles desencadearam, assim, um período de muita dor, de muita guerra, de muito sofrimento, né, diversos conflitos envolveram a China, a gente sabe aí de, da segunda guerra sino-japonesa, que envolve a China e o Japão, sabe também aí de diversos outros conflitos ao longo dos tempos aí, guerra da Coreia, guerra do Vietnã, e tantas outras guerras aí que já, já, infelizmente, envolveram essa civilização, mas, ele, ele está falando aqui que não se trata somente dessa questão aí de, dessas guerras, né, mas sim da questão de, da incompreensão e da falta de assimilação da, de toda aquela lição que o Cristo e os seus enviados vieram trazer, né, então, acho que é uma questão também, assim, de, é, de, de vivenciar todas as tragédias, todos os conflitos pelos quais aquela civilização já passou, mas também ter um olhar direcionado para todos os ensinamentos que eles tiveram a oportunidade de obter com esses enviados do Cristo, o Forrir, o, o Confúcio e, e o, o Lao Tse também, né, tudo isso já trouxeram para eles uma preparação espiritual que, acho que a gente tinha, assim, elementos, né, para, para que todas essas questões do Cristo já estivessem sendo ali semeadas, então, acho que é algo que a gente talvez tenha um entendimento melhor, lendo aí mais sobre o final dessa, desse item que possa trazer para a gente um fechamento melhor desse, desse tema, tema, mas, inicialmente, nesse primeiro bloquinho aqui desse item, o meu entendimento foi nesse sentido, foi no sentido de visualizar todos os conflitos pelos quais a China vivenciou e as oportunidades espirituais que ela, que ela estava tendo naquele dado momento, né, de, de superação de tudo isso, né, então, acho que isso é o que me chamou atenção nessa leitura. Quer ajudar, Eduardo? Eu não sei se é bem ajudar, mas, assim, uma ideia, duas ideias, na verdade, e, lendo e te ouvindo, me ocorrem que, eu não sei se todo mundo conhece a história das, é uma parábola de Jesus, né, as dracmas perdidas. Dracma é uma moedinha e a parábola é muito simples. Não vou, não vou, a parábola diz assim, qual é a mulher eu vou falar de memória que em perdendo suas dracmas não varre toda a casa à procura dessas dracmas e quando as encontra salta de alegria. A parábola termina aí. eu queria refletir com vocês sobre o significado da parábola, porque ela tem a ver com o que a gente acabou de falar, né, que é assim, ó, esses espíritos amadurecidos, eles têm elos com espíritos que estão à retaguarda e eles somente vão, digamos, crescer na medida que trouxer junto esses espíritos que estão à retaguarda. Então, todo esforço de evolução ele é sempre coletivo. E isso é a parábola das dracmas perdidas. porque toda vez, assim, que os espíritos que são caros, eles se perdem e ficam para trás na caminhada, nós precisamos nos voltar sobre essas dracmas perdidas e procurá-los e entrar em estado de júbilo se nós conseguimos reaver nossas dracmas. O que que eu lembro da história? Porque exatamente a grande mensagem de Jesus é sobre o amar, o amar ao próximo. é mas até hoje nós lutamos não somente para o entendimento intelectual da proposta do Cristo mas principalmente por trazê-la a proposta na nossa caminhada. então o que que isso tem a ver? É que acho que aí você foi muito feliz que ela quer assim há alguma questão espiritual sobre essa concepção do nirvana porque ela favorece esse estado de beatitude que a gente se referiu antes ele também se referiu ele manda mas ela é uma ideia falsa porque onde nós estivermos quanto mais amadurecidos estivermos mais o amar vai significar servir mas nós teremos a humildade de apoiar o crescimento de outros que não tem dúvida isso é o amar né então é assim é nós todos né nós todos os povos estamos num período de avaliação é e o critério sempre vai ser esse de amar e de servir se o nosso procedimento não estiver alinhado com essa proposta nós seríamos convidados a ir para outros planetas né hoje reaprenderemos através do mecanismo da dor como servir melhor então é isso né assim é a China talvez né a China e a concepção budista né trouxe essa ideia do Nirvana e talvez tem alguma questão espiritual aí que nos escapa que é assim assim como a dos anjos católicos né assim um estado de beatitude de inação absolutamente incoerente com a proposta divina de trabalhar de servir de amar acho que é isso dela assim essa minha visão aqui né do que a gente leu e prestando atenção no que você falou também enquanto você falava eu me veio aqui a mente aqui aquela passagem evangélica que fala assim que que Jesus fala que ele não veio trazer a paz à terra mas que ele veio trazer a espada né então assim se a gente de repente fizer aqui uma uma análise sobre essa passagem talvez tenha tenha venha um pouco ao encontro do que a gente tá estudando aqui pelo fato né de que a gente vê aqui tantas guerras tantos conflitos tantas dificuldades mas a gente tá olhando aqui pelo aspecto da criação do do reino de Deus aqui na terra e e se a gente for parar pra pensar né que talvez a interpretação ela esteja também equivocada pelo fato dessa é essa mancitude aí que a gente que a gente leu anteriormente né das pessoas ficarem nessa proposta de uma paz inerte de 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 uma ordem assim totalmente parada né digamos assim sem movimentação quando a gente sabe que a vida é movimento né então é essa essa passagem eu lembrei pelo fato de que é não não que essa espada seja aí é nesse sentido de guerras e de conflitos que a gente viu a China passar tanto por isso aí mas sendo Jesus o príncipe da paz ele jamais iria sendo também o governador espiritual aqui da terra ele ele quer movimento né ele quer que a gente de fato trabalhe para conquistar aquilo que ele que ele pregou pra gente aqui que ele nos ensinou né então acho que volta aquela ideia da da movimentação né da de do agir né para que possamos merecer de fato a construção contribuir nessa construção aí da obra do mestre Jesus na terra acho que é isso mesmo então vamos continuar a leitura ainda continua na China atual na verdade a gente tem mais isso então vamos lá finalizando aqui o item da China atual destas palavras não há inferir que a invasão japonesa na sua incrível agressividade esteja tocada de uma sanção divina o Japão poderá realizar na grande república todas as conquistas materiais usando a psicologia dos conquistadores poderá melhorar as condições sanitárias do povo rasgar estradas e multiplicar escolas mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês valoroso e resignado que poderá até ceder-lhe as próprias rédeas do governo enchendo-o de fortuna de santuosidade e de honrarias sem desprestígio do seu próprio valor porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho de sangue do triunfo e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação todas as vitórias voltam automaticamente a reflexão ao raciocínio à cultura e à inteligência então acho que ele está aqui enaltecendo o valor e a resignação do povo chinês assim que mesmo diante de tantas adversidades sempre é uma civilização e uma cultura que sempre prima ali pelo pelo cuidado que eles têm com os valores os valores morais e pela busca dessa libertação que a gente comentou no início né essa prática meditativa buscando sempre ali a iluminação buscando sempre se libertar né então eu me chamou atenção essa esse crédito que o Emmanuel está se referindo aqui a todos esses valores do povo chinês e e está mencionando aqui também sobre todas as dificuldades que a China já enfrentou em relação a muitas a muitas outras outros países né todos os conflitos como eu já mencionei que a China já passou por isso e que em momento nenhum deixou de de ter ali de acreditar em mudanças e no sentido de de perseverar né nessa resignação é um povo muito resignado então é é algo que que eu consegui perceber aqui mas foi foi isso mesmo né e mais uma vez a gente relatando aqui sobre a questão de que é o que a gente talvez assim possa torcer é pra que essa estagnação que foi mencionada desde o começo com relação à civilização chinesa no tocante aos aspectos espiritual que que possa é suplantar isso né e que possa de fato se voltar pra uma busca de de maior fraternidade porque muito pra nos ensinar eles têm e muito mesmo né e a gente tem muito o que aprender com a civilização chinesa e não só com ela mas com todos os outros povos todas as outras civilizações que sempre tem algo de muito bom pra tá passando né e também pra tá ensinando então acho que é isso que eu entendi se vocês puderem auxiliar complementar alguma coisa e eu agradeço se eu puder né eu até deveria esperar né pelos pelos amigos mas é a questão a revolução popular né proposta por Mao Tse Tung ela tem caráter materialista então assim ela propunha né um resgate da do povo chinês né havia muita pobreza muita corrupção então a proposta da da evolução tinha esse esse lado porém é eu tenho que ser claro né assim ela tinha um cunho de essência materialista mas assim eu vou usar suas palavras né Estela sim na reflexão sobre o próprio Estado porque aqui é é ele tá se referindo a invasão como você disse a invasão japonesa né assim o Japão tinha uma vontade de se apossar das riquezas que a região da Manchúria né que é China ainda hoje possui né assim muito carvão né então assim eles tinham necessidade e então invadiram né a região da Manchúria e se apossaram né das riquezas daquela região invadiram também a Coreia né assim e e a rapina né assim ela é cruel como agora o ponto né assim que a gente queria destacar é que se eu tiver um olhar assim para a China dela para com ela mesma o que a gente pode entender assim é a China hoje ainda passa por um surto desenvolvimentista é provavelmente em termos percentuais é o PIB que mais cresce no mundo provavelmente eu perdi um pouquinho mas se não for o maior está entre os maiores em termos de crescimento o que que isso tem a ver é ainda o reflexo da busca materialista da revolução popular agora os valores espirituais que a gente está se referindo desde que a gente começou a estudar sobre a China aqui nesse capítulo eles continuam válidos para os povos que vivem ali na China mas acima de tudo sim para a espiritualidade que que vige nessa região assim ó do mesmo jeito que há espíritos ligados ao Brasil há espíritos ligados à China então assim esses espíritos é trazem do próprio passado essa valorização do que é o espiritual não é o que está acontecendo hoje há uma busca quase que desenfrenhada pela riqueza material na China porém a certeza como o Chico escrevia lá na parede do quarto dele isso também vai passar então assim haverá um momento assim que a necessidade de espiritualização ela volta e os povos ligados àquela região se darão conta dessa necessidade então assim que a gente tenha a calma de observar é isso aí e assim a gente vê que todos os conflitos talvez assim sei se todos talvez eu esteja exagerando ao me referir a todos mas a gente vê que a grande maioria dos conflitos que acontecem no mundo quando a gente estuda essas civilizações aí a gente vê que que sempre tem como base o orgulho sempre tem como base a questão de de se querer escravizar o outro né como como forma de 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 crescimento né crescer através da escravização do próximo né a gente vê que isso é uma coisa assim que parece que que é algo tão comum né tão comum nessas civilizações porque pelo que eu tava vendo aqui as relações lá entre chineses e japoneses eram muito boas no lá na antiguidade na idade média eles tinham boas relações aí as coisas começaram a mudar com a chegada dos mongóis como o Valdemar mencionou em um dos itens aí desse estudo chegada dos mongóis lá a China aí começou a mudar tudo isso aí assim e a gente vê o que envolve muitas vezes é mesmo a questão do da vaidade do orgulho de querer suplantar um um povo em relação ao outro né então a gente vê que de fato a raiz da dificuldade do mundo penso eu que está mesmo nessa questão de se querer escravizar o próximo e não querer deixar que as pessoas sejam livres né acho que a gente tem muito que aprender com essas civilizações do passado acho que sim assim é a história né assim a 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 assim que é uma das fragilidades da espécie humana é os mongóis invadiram a China a partir do século 13 e 14 então é assim houve houve bastante intercâmbio entre China e Japão a ponto de que o nome dos caracteres chineses eu vou só dizer o nome só pra vocês né candis é existem basicamente três formas né no no de caracteres é japoneses que são os candis são a parte mais culta mais difícil também de origem chinesa e aí dois outros modos né acho que eu vou tentar falar o nome posso errar Hiragana e Katakana é e que são mais simples né e são fonéticos é enquanto que a China o os caracteres chineses são ideogramas né assim são tem a ver com como o nome fala ideias o que que eu falo isso é porque houve de fato é um intercâmbio entre China e Japão no passado mas como eu disse né a 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 invasão japonesa sobre a Manchuria pelas razões que a gente mencionou beleza beleza um pedacinho só isso aqui ó tá ok o que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nesses últimos séculos para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete de fraternidade dos outros povos então mais uma vez aí o Emmanuel tá fazendo referência pra gente da importância da gente socializar né digamos assim né da gente se manter em comunidade da gente é procurar conviver porque essa é a forma de aprendermos verdadeiramente acho que é isso mesmo deixa eu só voltar lá pra registrar a gente veio até aqui mas não tem dúvida que é esse o ponto você falou em socializar né é o intercâmbio porque repetindo uma frase que eu acabei usando hoje né nós somente evoluímos em coletividade não tem não tem muito mais pra gente adicionar deixa eu só aproveitar e corrigir porque eu fiz dois errinhos aqui tinha meio só que eu esqueci qual foi beleza e acho que se fica um ponto pra gente meditar talvez seja na questão aí do deles terem se mantido nesse isolamento é que também assim acho que se a gente parar pra pensar a dificuldade que é você retomar porque a partir do momento que você se tornar uma pessoa viver sozinho é algo muito perigoso penso eu porque a partir do momento que você constrói isso pra si é mais difícil você voltar a ter vontade de relacionar e eu penso que é aí que está a grande dificuldade da gente porque quando se vive sozinho é a zona de conforto né de você não querer muitas vezes talvez enfrentar determinadas dificuldades de relacionamento acho que talvez isso seja um ponto também pra se meditar porque ninguém ninguém nasceu pra ser egoísta ninguém nasceu pra querer viver sozinho mas a partir do momento que você se vê numa situação de solidão é muito difícil também a pessoa sair disso só não sei se deu pra entender o que eu quis colocar com relação ao povo chinês você fez uma comparação do comportamento de povo com o comportamento individual e isso antes da nossa prece isso nos remete assim a uma outra reflexão Estela que é a seguinte muito bem é assim a gente você pode ter chegado a uma situação eu vou dizer assim de conforto espiritual sim já não tem karma a cumprir já já superou a sombra cada um carrega é muito bem o que a gente precisa lembrar todo dia é que assim se a gente está numa situação de relativo equilíbrio é porque alguém estendeu a mão caridosamente para nós em algum momento nos ajudando a superar os tormentos em que nós estávamos e porque alguém um dia nos estendeu a mão por reciprocidade eu preciso por minha vez se eu alcancei esse estágio de equilíbrio espiritual eu preciso estender a mão para devolver aquilo que eu ganhei faz sentido? sim verdade é isso mesmo é um sentimento de reciprocidade então nós precisamos então é assim o povo que se vê no estado de harmonia econômica social cultural necessariamente precisa olhar para os povos que ainda não chegaram nesse mesmo patamar até porque ninguém consegue ser feliz enquanto houver sofrimento pois é é assim eu não queria me alongar né os países do norte da África e do sul da Europa porque assim passam fome tem guerra na África aí navegam às vezes barcarolas incríveis tentando alcançar as costas do sul da Europa Itália Espanha França é e assim acabam vivendo um drama né assim mas porque não se veem assistidos precisam tomar o espaço que eles são que eles necessitam para a simples sobrevivência então assim teria sido melhor uma atitude de fraternidade ela eu entendo a dificuldade né porque você precisa aprender a abrir mão né desse conforto espiritual material social cultural que já alcançaram exultaram o país não veio de graça eles os países europeus mas acontece que esses outros povos passam fome e a gente tem que lembrar né que pela reencarnação provavelmente são ex-europeus sim verdade bom chegamos aí ao final do nosso estudo falta só mais um itemzinho pra gente ver no próximo próximo domingo pra depois entrarmos no item nove que fala das grandes religiões do passado que o Eduardo Jardim vai fazer pra gente vai fazer vai nos dar grande alegria de estarmos aí recebendo os ensinamentos que ele vai nos ajudar então agora finalizando esse estudo de hoje eu pediria a Mauricéia se ela poderia fazer a prece pra gente final poderia Mauricéia por favor sim sim eu posso sim então vamos juntos né elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai a Jesus pela oportunidade de mais um encontro nessa noite maravilhosa onde pudemos compreender e assimilar também o que aconteceu com os nossos antepassados agradecimento também aos espíritos luminosos que estiveram juntos aos nossos apresentadores né para que pudessem passar valiosos conceitos ensinamentos também e só agradecimento pela vida que nos proporcionou nessa reencarnação pelo ar e também por permitir que reencarnássemos nesse país o Brasil onde a fartura de água onde podemos respirar o ar confraternizar com os nossos irmãos do passado que já estivemos juntos sabe lá onde talvez na própria China Japão seja lá onde for mas nós estamos aqui juntos novamente para nos integrarmos em harmonia em paz fraternidade amor e que Deus nos abençoe como sempre desde que nos criou como uma mínima sementinha e que chegamos hoje a seres pensantes e expor os nossos pensamentos esses pensamentos sejam sempre de conforto aos irmãos que tanto necessitam do nosso sorriso ao amanhecer ao ver a luz do sol e ver as estrelas brilhando no céu e as fases da lua da chuva que eu dizia aos meus alunos estão dando um banho nas ervas e que Deus nos abençoe sempre Senhor pela vossa misericórdia aos nossos corações tão sofridos já passamos por tantas e tantas que o Senhor estava conosco nos protegendo nos intuindo e elevando sempre para que encontrássemos um amigo talvez até desconhecido por nós que nos desse um amparo um consolo um abraço e eu digo a todos os meus irmãos encarnados e desencarnados eu vos amo meus irmãos estão sempre no meu coração que juntemos nós algum dia em lágrimas de reconhecimento de amor e de agradecimento que assim seja que a nossa reunião nosso estudo está encerrando com as bênçãos divinas que assim sejam para sempre amém que assim seja obrigada Mauricéia obrigada a todos que estiveram aqui com a gente hoje e que todos possam ter uma ótima semana boa noite pessoal boa noite obrigada por tudo boa noite boa semana a todos tchau tchau